Deus, né? Toma um chá e café sem açúcar, é muito bom, Isa, né? É tirar o açúcar da vida, gente, é algo assim tão precioso, aumenta a sua energia, aumenta a sua disposição e outra coisa, você vai aprender a saber o sabor das coisas, né? Você vai aprender o que é o sabor de um café, o que é o sabor de um suco de graviola, de um suco de maracujá, e vai começar a apreciar o sabor das coisas, né? Porque com açúcar você sente o sabor de açúcar. Vamos procurar elevar a nossa vibração para que cada um de nós, se transformando, cada um de nós se curando, nós possamos contribuir para um mundo melhor, né? O sal, o sal, Elias, é o sal que eu uso, é um sal maravilhoso, é a flor do sal, como o doutor João diz, é o melhor sal do Brasil, produzido aqui no Rio Grande do Norte, ele é tirado da cristalização ali da mina do sal, sem nenhuma química, né? E um bom sal do Himalaia também. Eu uso de preferência hoje, como o sal do Himalaia vem de longe, eu nem sempre sei a procedência dele, eu estou preferindo usar a flor do sal, que é um sal simplesmente maravilhoso. Ali você, é um sal que é um alimento também, né? Sal refinado, açúcar refinado é veneno, joga fora, aproveita e joga fora. E aí vão treinando o paladar para vocês passarem também a deixar de lado o açúcar. Obrigado.